O Sábio Salomão Olá, queridos amigos. Neste capítulo, o Sábio Salomão faz um convite à aquisição de sabedoria, pois ela é uma ferramenta essencial na vida do ser humano. Nos fornece uma fonte vital com a qual podemos tomar melhores decisões e assim nos levará a respeitar a Deus, a reconhecê-lo como soberano. Portanto, podemos viver melhor em um mundo onde reina a sabedoria, o conhecimento de Deus. A sabedoria é alvo de ataque das pessoas tolas, que rejeitam os conselhos que ele dá, transformando-a em objeto de ridicularização. Nos versículos 1 a 6, encontramos os benefícios desta joia. A sabedoria pode ampliar o conhecimento de todas as coisas. Por outro lado, os sábios são exortados a aconselhar os tolos e conduzi-los à sabedoria. Além disso, destaca o aprendizado constante dos sábios por meio do conselho e instruções de outras pessoas que também são sábias. O versículo 10 tem uma lição importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é ter entendimento. O homem sábio transmite sabedoria aos outros porque a recebe por meio de Deus. Ele nos chama para exaltar e depositar a nossa inteligência em sua presença. Através de um claro conhecimento dele, nossos dias serão aumentados. Em contraste, o provérbio refere-se a uma mulher prostituta que chama os homens que vão ao lugar onde ela está. Versículos 13 a 18 é um convite à loucura. É claro que se ela fosse sábio, não desonraria a vida deles dessa forma. E se os homens fossem sábios, eles não estragariam a casa que construíram com tanta dedicação e esforço. Terríveis são os resultados da tolice, pois conduzem aos caminhos da morte. A sabedoria é uma joia pouco valorizada nestes tempos. Então, vamos alimentar a nossa mente com sabedoria divina para não cairmos nesses erros terríveis. O valor do ser humano, estimado por Deus, depende de sua união com Cristo, porque Deus é o único que pode elevar o ser humano na escala de dignidade moral por meio da justiça de Cristo. A honra e a grandeza mundanas têm um valor que o Criador do ser humano lhes atribui. Sua sabedoria é tolice e sua força é fraqueza. Amigos, é apropriado hoje que busquemos a sabedoria que vem do céu. Para isso, precisamos fazer esforços constantes para obter e praticar os conhecimentos que nos elevam a sermos pessoas íntegras, com idoneidade moral e com vontade firme. Amigos queridos, chegou a nossa hora. E você? Está disposto a aceitar o chamado de Deus para ser sábio nesta geração? Tomara que sim. Ótimo dia para você e sua família. Tomara que sim. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto